Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório de Eletrônica. Nesse vídeo nós vamos analisar o diodo Zener em uma de suas possíveis aplicações. Nesse caso nós vamos criar um circuito que permite o monitoramento de cargas de baterias. Nós temos nesse circuito uma fonte de alimentação de 7V, um diodo Zener de 8,2V, isso pode ser confirmado aqui pelas características do diodo, e temos um resistor de 1000 Ohms ou de 1K Ohm. Eu vou executar um simulador aqui do nosso software para analisarmos o comportamento desse circuito nessas condições que eu acabei de passar. Então executando. Bom, eu vou colocar a ponta de prova nesse ponto, na saída da bateria de 7V, e nós podemos observar no gráfico que a tensão presente nesse ponto é de 7V. É o esperado, pois nós temos aqui uma bateria de 7V. Vamos verificar agora qual que é a tensão nesse ponto do nosso circuito. Logo depois aqui do Zener. Observe que o modo de trabalho do diodo Zener é com a polarização inversa. Essa é a forma que o diodo Zener trabalha. Então observando a tensão nesse ponto, observe que é de 0V. E por que isso acontece? Afinal de contas, nós temos uma bateria conectada nesse ramo do circuito. Isso ocorre porque a tensão de trabalho desse Zener é de 8,2V. E para que exista tensão nesse ponto do nosso circuito, é preciso que a bateria vença essa imposição feita pelo diodo Zener, que é de 8,2V. Como 7V é menor do que 8,2V, então ele funciona como um diodo tradicional, que é bloqueando a passagem de corrente por esse trecho do circuito. Note que eu vou colocar um amperímetro aqui em cima do resistor, e a corrente que passa por ele é de 0A. E isso era o esperado. Afinal de contas, a tensão nesse ponto do circuito é de 0V. Agora eu vou aumentar o valor da tensão da bateria para 12V, ou seja, um valor superior a 8,2V do Zener, para que nós possamos analisar o funcionamento do circuito, o que ocorre com o circuito. Então, rodando o simulador, eu vou colocar a ponta de prova nesse ponto do circuito, e aqui nós observamos que a tensão é de 12V, que era o esperado. Afinal de contas, nós colocamos a ponta de prova aqui na bateria. Para vencer a barreira imposta pelo diodo Zener, é preciso que no mínimo 8,2V caia sobre esse diodo Zener. Então, dos 12V, 8,2V foram, entre aspas, perdidos nesse componente, fazendo com que o restante venha para o resistor, que é de aproximadamente 3,7V. Colocando um amperímetro no resistor, nós podemos ver que agora a corrente que passa por ele não é mais de 0A. Nós temos aqui aproximadamente 3,7mA passando pelo resistor, comprovando que no momento em que a tensão Zener é superada, passa a circular uma corrente por esse ramo do circuito. Nós podemos utilizar esse comportamento para criarmos aplicações interessantes, e uma delas é um circuito de monitoramento de tensão de baterias. O que eu vou criar aqui é um circuito que nos avisará quando o valor da tensão da bateria ficar inferior a um certo valor, que será determinado pelo valor do diodo Zener. No nosso exemplo, como o diodo Zener era de 8,2V, sempre que a tensão da bateria ficar inferior a 8,2V, nós vamos acender um LED, para que seja possível com que a gente saiba que o valor da tensão da bateria ficou inferior aos 8,2V. Quando o valor da tensão da bateria for maior do que 8,2V, o LED ficará apagado. Então, para fazer isso, nós vamos mudar um pouco esse circuito. Eu vou adicionar ao mesmo um transistor, que trabalhará como chave na configuração chave, transistor como chave. Deixa eu fazer as conexões necessárias aqui. Colocar um terra. Vamos precisar de mais um resistor. Conectado dessa forma. Outro resistor aqui. E vamos adicionar um LED. Finalmente conectando o LED ao terra. Agora eu vou determinar qual que é o transistor. Eu vou usar um transistor de uso geral, um BC547. O valor desse resistor será de 300 Ohms. E desse resistor também será de 300 Ohms. O que se espera desse circuito é o seguinte. Quando o valor da tensão da bateria for superior aos 8,2V do Zener, circulará uma corrente por esse trecho do circuito, acionando o transistor, fazendo com que ele feche como se fosse uma chave, curto-circuitando esse ponto do nosso circuito ao terra. Quando isso acontecer, nenhuma corrente passará por esse ramo, por esse resistor e por esse LED. Afinal de contas, aqui nós temos como se fosse um fio ligado diretamente ao terra. E toda corrente que sai dessa bateria, um pouco dela passará por aqui para fazer com que o transistor esteja acionado. E uma outra quantidade dessa corrente passará por esse outro ramo do circuito, fazendo com que ela circule entre o coletor e o emissor do transistor. Vamos ver isso funcionando rodando o nosso simulador. Então vamos analisar a tensão nesse ponto, 12V. A tensão nesse ponto, 3,7V, ou seja, os 8,2V da tensão Zener foram superados. E vamos analisar a tensão nesse ponto, que é de 95mV. Ou seja, uma tensão extremamente baixa que nós podemos considerar como se fosse 0V. Vamos analisar a corrente, então, que passa pelo resistor R3. Nós esperamos que não passe nenhuma corrente por aqui. Afinal de contas, o transistor está acionado, fazendo com que não exista corrente nesse ramo do circuito. Observe que a corrente que passa por R3 é de 0mA, ou seja, uma corrente nula. Agora vamos reduzir o valor da tensão da bateria para um valor inferior a 8,2V. E nós esperamos que, nessas condições, passe uma corrente pelo resistor R3, que acionaria o nosso LED, informando visualmente que o valor da tensão da bateria está enfeiteou ao nosso limiar, que é de 8,2V. Então, para fazer isso, eu vou alterar o valor da tensão para 7V e rodar novamente o simulador. Novamente, colocando a ponta de prova aqui, nós temos 7V, que é o valor da tensão da bateria. E agora, nesse ponto, logo depois do zener, a tensão é bastante pequena, 416mV. Ou seja, 0,4V, um valor muito baixo, que nós podemos considerar como 0V para o nosso circuito em questão. E agora, a corrente que passa aqui pelo resistor R3 deve ser superior a 0mA. Vamos verificar qual é o valor dela, de aproximadamente 10,5mA. E uma corrente com esse valor faria com que o LED acendesse, nos fornecendo uma indicação visual de que a tensão na bateria está inferior a 8,2V. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.